E aí rapazes, suavidade com vocês. Mano, é o seguinte, mano, eu tô aqui, mano, esse vídeo vai ser louco demais, que eu vou tá trazendo pra vocês a gameplay do jogo, do novo jogo do Mohamed, que é aquele jogo de tiro que ele tá criando. É um jogo low-poly, tá ligado? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o que é um jogo low-poly. E, manos, é o seguinte, vamos soltar esse gameplay aqui agora. Mas antes de eu soltar a gameplay, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, que aqui tem vídeos todos os dias, tá ligado? Nossa, eu falei igual o Vlad do Área Secreta, meu Deus do céu. Não se esquece de deixar o seu like aí embaixo e comenta, mano, pra eu saber se vocês estão gostando ou não, beleza? Então, manos, vamos começar aqui, vou soltar a gameplay em 3, 2, 1, olha isso, mano. Olha isso, véi, que sensacional. A gente pode perceber que tem uma jogabilidade bem legal. A interface do jogo tá muito simples. A gente pode ver que tá bem simples mesmo. Mas ele vai tá ajeitando isso. Ó, se liga, vamos dar uma analisada na gameplay primeiro. Daqui a pouco a gente troca uma ideia sobre o jogo e vai falar o que eu tô achando desse game. E é um jogo low-poly, né, mano? Eu vou explicar pra vocês também o que é um jogo low-poly. Ó, se liga. Ele é meio que quadradão. É o significado de low-poly, tá ligado? Olha isso, véi. Olha isso, mano. Caraca, que louco. Só tiro, meu parceiro. Tá muito louco, mano. A interface do jogo tá bem simples. E é o seguinte, mano. O que é um jogo low-poly, já pra gente tá iniciando? Low, pra vocês que não sabem, é baixo. E poly são os polígonos do jogo. Polígono é o quê? Porque quanto mais polígono um jogo tiver, mais realista ele vai ser, tá ligado? Vai ter aquelas curvas bem arredondadas. Tipo um carro. O carro do GTA V, ele tem muitos polígonos. E o carro do GTA San Andreas já tem bem pouco, tá ligado? Por isso que eles são meio quadradão assim e tal. Isso que é polígono, mano. Quanto mais polígono um jogo tiver, mais realista ele vai ser, tá ligado? Então, esse jogo aqui é um jogo low-poly, mano. É um baixo polígono, tá ligado? É um jogo que tem baixo, vamos dizer, baixo realismo nos modelos 3D, tá ligado? Eles são mais quadradões, assim. E é o seguinte, mano. O Mohamed, ele tá criando um jogo assim, pra rodar no celular da galera, tá ligado? E vai ser um jogo bem da hora, mano. Não é porque o jogo é quadradão assim e tal, que ele não é realista, tá ligado? É bem diferente de Minecraft, né, mano? Nem nem se compara, tá ligado? Porque esse jogo, mano, tá show de bola demais. Se você quiser saber alguns detalhes mais, clica na descrição. Tem um link que você vai ser redirecionado pro site do PH. E lá vai ter alguns detalhes mais insano pra vocês, beleza? A interface do game, velho. Mano, eu vou dar o meu comentário sobre a interface desse game. Tá simples, a gente não pode dar muito detalhe ali no chão. Vocês podem ver que tem algumas cápsulas das balas que vão saindo e tal. Tem mesmo ali, na hora que você dá um tiro, as cápsulas ali da bala, tá ligado? Os cartuchinhos saem voando por aí. Mano, tá bem legal. A gente pode perceber que a jogabilidade do game também tá muito show. E pelo jeito vai ter vários mapas, tá ligado? Não sei se a gente vai poder criar o nosso próprio mapa, como é no Los Angeles Crimes. E é o seguinte, ele disse o seguinte aqui nessa publicação. Eu não vou falar como ele falou, tá ligado? Vou falar meio que por cima. Ele falou o seguinte, ele falou que deu uma pausada, mas ele vai voltar pro Los Angeles Crimes. Ele não abandonou o Los Angeles Crimes. E ele falou também que não é pra gente ficar triste com ele ou alguma coisa, hatear ele, tá ligado? A gente não meter hate no Mohamed porque ele tá criando outro jogo. Aí um cara, acho que o cara comentou mais ou menos isso, mano. Ele comentou assim, você não pode criar um jogo low poly, alguma coisa desse tipo, tá ligado? E ele falou assim que tá criando esse jogo meio que quadradão, porém realista, pra rodar no celular da galera, tá ligado? Porque com menos polígonos, mais os celulares mais fracos vão conseguir rodar, tá ligado? Porque é um jogo que tem bastante polígono e ele vai ser bem difícil de tá rodando, porque pesa mais, tá ligado? Então, mano, é isso aí, velho. Esse foi o vídeo de hoje trazendo pra vocês o novo jogo do Mohamed, mano. Que na minha opinião tá muito louco. Tem aquela... Mano, aquela... como que se chama? Aquela animação de quando você tá correndo, ele põe a arma perto do peito, assim, e sai correndo, tá ligado? Mano, o Mohamed é mito demais. Os games dele, como eu disse pra vocês, mano, não tô babando o homem de ninguém, tá ligado? Eu tô falando a real, vocês estão ligados que é a real, mano. E ele faz os jogos aí com paciência e tal, e sai jogos muitos loucos, mano. Ó, tem toda ali uma animação dele colocando cartucho na arma, tá ligado? Tá muito show. É um mapinha meio que teste, a gente pode perceber. Ó, eu não sei se vai ser um jogo offline ou online, mas pelo jeito vai ter um modo offline, tá ligado? Porque eu vi um comentário dele lá nessa publicação que ele postou aí, essa pequena gameplay. Mano, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, mano. E comenta o que vocês acham desse jogo, mano. Se quiser saber de algumas novidades a mais, tá na descrição do vídeo, beleza? Mano, comentem o que vocês estão achando, o que vocês acham desse novo jogo do Mohamed, mas será que tem futuro ou não? Na minha opinião, tem, porque vai rodar na maioria dos celulares, mano. Na maioria dos celulares, porque é um jogo low-poly, tá ligado? Então, rapaziada, é isso aí. Um forte abraço pra todo mundo. Obrigado. Obrigado.